Agora compila aí Meu coração ficou sem freio Meu coração ficou sem freio Teleguia, teleguia, teleguia dos tempos são do trigo Você, tripulante da nave ambulante Cometeiro a felicidade Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe Quem fala o que tem na lua que bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Avançada ainda vai Avançada ainda vai Para frente, para frente, para frente Avançada ainda vai Mazaco Avançada ainda vai Segundo, segundo, segundo Vamos organizar ali Ok? É assim mesmo, gente Muita gente, muita alegria Muita apulação, muita pegação Nessa confusão vamos pegando Não sabemos aonde, mas vamos acalvando Muita apulação, muita pegação